Outro vídeo promocional... Desculpem lá, ainda não percebi. O que é que isto tem a ver com uma peregrinação? Nada, eu não vejo nenhum peregrino. Mas é um filme de referência! E um clássico! Noves e lasers, é impossível não gostar! Ai Jesus! Sim... Ai que já fui! Bom, este já não peregrina. Não te preocupes. Este vídeo vai chamar a atenção. E vamos ter a hipótese de dizer que já abriram as inscrições para a peregrinação a Fátima do Siga. De 4 a 8 de abril. Eu estava...